Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? É, meu amor, tá bom dia, tá bom dia Fala, bom dia, família, tudo bom com vocês? Ai, muito bem Olha os dentinhos dela, gente Bom dia, gente Meus amores, hoje vocês vão estar acompanhando com nós, o que, amor? A nossa rotina, meus amores, a gente vai gravar desde agora de manhã Faz tempo Faz tempo que a gente não grava um vídeo assim E também a gente vai falar pra vocês Não liga que eu tô um pouquinho rouco, tá? A gente vai falar pra vocês O que a Laurinha tá aprendendo, gente O desenvolvimento dela O desenvolvimento da Laurinha tá muito... Graças a Deus, tá? Esses dias a gente começou a fazer assim Não, não pode Você acredita que ela fez? Ó Faz Não pode Faz, filha Faz Não pode Faz Ó Tá vendo? Ó lá com o dedo Não pode Não pode Não pode Tá vendo? Ela aprendeu a fazer isso, gente Gente, a primeira coisa que eu vou fazer Então agora de manhã É escovar esse dentinho nesse bebê Porque eu já tenho quatro dentes Mamãe, quatro dentes pra provar Quatro dentes Bora escovar? Gente, não liga não que essas caixas é presente Que a gente ganhou É recebido, gente A gente vai mostrar pra vocês Então bora Bora, bora, bora Você tá escovando o dente sozinha? Como você faz direitinho, filha Você tá escovando o dente, meu amor Escova? Ai, meu Deus Agora eu vou comer a pasta Gente, ó A pasta que eu vou usar Pra escovar o dente dela É essa daqui da Bitufo, ó Com a coricó É muito boa Ela mesma adora E essa daqui é tão boa, gente Ela não tem flur, tá? É aquela que é pra usar mesmo Pra primeira dentição do bebê Que não tem flur E a escovinha dela Essa daqui, ó Também É pra de zero A um ano, ó Ela é bem macia Né? Mas eu adoro essa escova Eu adoro essa escova Vamos escovar, então? Eu vou comer a pasta Eu vou comer a água Quando eu vejo você Você roubou meu coração O que é que você faz? Meu vida foi ótima Até você adorou cores Like the moon is the sun We don't care about the others You set my world on fire You're my heart's desire Amores, eu vou aproveitar Que a Laurinha tá dormindo, ó E que a Anny vai fazer comida E eu vou aproveitar Eu vou cimentar tudo Essa área aqui Eu acho que eu não vou conseguir Cimentar tudo Mas eu vou ver O que eu vou conseguir fazer, né? E por quê? Por que eu vou cimentar? Porque eu acho que A gente fez uma parceria Com a Floricultura E eu preciso cimentar Esses dois lados Pra eles poderem Vim colocar os vasos De flor Fazer a Tudo o desenho Que eles fizeram lá Pra eles vim colocar, entendeu? Os vasos As plantas Na parede Todas essas coisas Então eu preciso cimentar Esse daqui Então Vocês vão acompanhar comigo Eu cimentando Tudo Essa garagem Que Deus Que Deus me dê Muita força Que tá um solzão Muito Tá muito sol Vamos ver se eu consigo Cimentar tudo, né? Então Bora lá cimentar Enquanto a Anny Vai fazer comida, né amor? E eu vou mostrar também O que eu vou fazer de almoço Olha lá A Laurinha tá dormindo Gente, olha o tamanho da Laurinha Tá grande, hein? Bora Bora cimentar Bora Amor, explica pro pessoal O que você tá fazendo agora Vou nivelando O cimento Nivelando o cimento Pra ficar assim Ó Tá fruta E essa massa já tá pronta? Depois tem que pagar outra coisa por cima Ou não é essa já? Tem que passar de prazer Vai limpar Assim que pode Tchau, tchau Tchau, tchau Já fiz tudo isso aqui, ó Aí comecei a fazer Fluminho Alho Alho E vinagre E aqui tem o feijão também Tirei do friseiro agora Pra ir descongelando já O feijão preto que tava congelado No congelador, tá bom? Pra mim poder, gente Fazer o almoço Eu vou precisar limpar esse fogão, gente Olha só a situação que tá Esse fogão Da janta de ontem Eu acho que tem da janta e do almoço De ontem, meus amores Então bora Limpar esse fogão Fazer uma faxina Nesse cooktop aqui Que tá precisando, tá bom? E aí depois eu vou mostrar pra vocês Eu preparando todo o almoço Bora! I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go I don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me Don't wanna wake up I don't wanna wake up I don't wanna wake up Without you Baby, without I wouldn't know what to Baby, without you I wouldn't know what to Gente, vou dar uma dica aqui pra vocês agora De como fazer esse frango aqui, ó Empanadinho Ele fica sequinho e macio, gente É uma dica super simples que vocês vão adorar Depois daquele passo que eu cortei o frango e temperei ele, gente Ele tá aqui todo temperadinho Eu deixei ele aqui mais ou menos uma hora pra pegar o gosto do sal Aí eu vou pegar ele, ó E eu vou colocar ele aqui na farinha de trigo, gente Somente farinha de trigo, ó Você vai colocar aqui Vai mexer bem ele Deixar ele bem molhadinho aqui com a farinha de trigo Você vai pegar ele, ó Eu tenho ele aqui pronto E você vai colocar ele no óleo bem quente, ó Simples, gente Aí depois você tira dali quando ele tiver da cor que vocês gostam Você coloca aqui pra escorrer o óleo E ele vai ficar assim, gente, ó Com uma casquinha deliciosa Sequinho, gente Macio Com tudo isso, gente A Laurinha, ela deu uma acordada E o Reginaldo pegou ela no colo e fez ela dormir de novo E agora ela não quer sair do colo dele Olha só, gente, meu anjinho Que delícia E você não vai fazer mais lá seu negócio, não? Preciso trabalhar Ele teve que parar lá, gente Que ele tava fazendo Pra vir segurar ela Gente, o almoço está quase pronto O Reginaldo, como vocês viram, ele já parou lá de fazer as coisas lá fora Pra vir almoçar Ele ficou com a Laurinha enquanto a Laurinha tava dormindo Agora ela já acordou de uma vez Ela já tá lá brincando, ó Vou mostrar pra vocês agora O que que ela está aprontando Vamos guardar Guarda, guarda, filha Guarda, guarda Todos os suquetos Papai tá guardando E ela tá tirando Guarda, guarda Todos os suquetos Vamos bagunçar Vamos bagunçar Bagunça, filha Bagunça, filha Isso, filha Bagunça tudo Isso Olha aqui, ó Bagunça Olha lá Vamos já Vamos já Vamos já Vamos papá com a mamãe Você tá com fome Você tá comendo de banquedo Essa aqui, ó É a Laurinha, viu Filha, você rasgou o tapete, filha Que que é isso aqui, filha Ela tá fazendo isso, viu Olha lá Você vai rasgar o tapete, filha Você é levada, menina É, não pode fazer isso, não É, não pode Olha aqui Não, não pode, viu Ó Não Não pode Não pode Isso mesmo, não pode Não pode Rasgar o tapete Não Não pode Não, 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 não Isso mesmo Não, não, não Parabéns Isso, parabéns Não pode Parabéns, tá bom Gente, aqui está o nosso almoço Tá pronto Vou mostrar então pra vocês agora o que a gente vai almoçar Gente, lembrando que hoje é um dia de semana É um almoço simples, tá Não tem nada de mais Aqui está o frango empanado Que eu mostrei pra vocês Aquela dica rapidinha, gente De como fazer esse frango Ele fica uma delícia Sequinho e macio, tá bom Aqui está uma saladinha de repolho Um suco de uva E aqui, gente, ó Está um feijãozinho Hoje a gente vai comer feijão preto Aqui está o arroz Novinho que eu fiz E aqui, gente É da Laurinha, ó Aqui pra ela não comer o frango fritura Eu fiz o frango cozidinho pra ela Com abóbora e com batata Ela ama a comida com escaldinho de frango Com abóbora e com batata Então agora Bora almoçar em família Música 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 Oh, oh, oh Girl, you should wear a name tag Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Let's go Summer's gone, I'm latching on Don't even know your name But you're still in my head Underneath Também comeu demais Olha isso, gente O que a Laurinha fez? Menina, você tem feijão até nas orelhas, filha Olha isso, gente Isso se chama o bebê que tirou a comida da boca Esfregou na cara Esfregou no banquinho Você acha certo isso, filha? Vamos tomar um banho? Vamos tomar um banho pra tirar esse feijão Essa abóbora da cara? Vamos, minha picheja Tava gostoso, papai da mamãe Tava gostoso Acabou de tomar banho? Você tomou banho? Você tomou banho, minha picheja? É, você tomou banho? Agora ela tá conversando, gente É o momento dela conversar Gente, aqui tá muito calor Muito calor mesmo A gente deu um banhozinho nela Agora eu vou vestir nela aqui, ó Essa calcinha Vou tentar colocar a tiarinha E vou colocar esse vestidinho Porque ele é bem fresquinho, entendeu? Ele é bem de alcinha Então ele fica bem fresquinho, bem gostoso Obrigado! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.